Bom dia pessoal, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, terra, bom dia planeta, bom dia terra de Castro Alves, bom dia a todo mundo, seja bem vindo a mais um vlog do Xande Mendes com a belíssima produção do Exxon Studio, gente eu sempre procurando uma forma de poder ajudar as pessoas de algum jeito, como eu não pude chegar aí um por um e é impossível também ajudar todo mundo, assim dessa forma eu decidi vir aqui para o Youtube, Então hoje, no nosso segundo vlog aqui do nosso canal, eu trouxe uma pessoa maravilhosa que eu creio que poucas pessoas conhecem, mas muita também conhece, o meu amigo Renilson Fala Xande, tudo bom? Tudo bom para vocês, está em casa também aí, um abraço para todos, meu nome se chama Renilson, meu amigo de infância, Xande, conhecido como Xande Mendes do nosso canal aqui Ave Maria Né Xande, vamos conversar bastante coisas legais né, povo, coisa de Deus, coisas que eu sei que vai tocar no coração, as músicas também que ela vai cantar, vai tocar no coração de cada um que está em casa, eu sei que vai alegrar Vai O seu dia, a sua noite, a tarde, quem vê aí eu sei que vai alegrar E o povo vai dar risada também né, cara, dois cabas feis igual eu e dois assim Pô né, para a galera conhecer, que eu sei que a galera vem muito no canal também, para conhecer um pouco da vida das pessoas, que as pessoas acham que só elas tem problema na vida, elas pensam assim, poxa meu Deus, será que só eu tenho problema na vida, poxa por que fulano dá certo nas coisas e eu não dou, é que as pessoas não sabem que as pessoas já passaram na vida Cara, vou te perguntar assim, todo mundo quer saber, pode focar em mim, cara, pode ficar de boa, pode ficar à vontade, cara Aqui é um programa de família, você vê que eu venho feinho, sempre feinho É doido né Nossa, não disse para ouvir de beleza Cara, vem cá, se liga, irmão, você é cristão, já sei disso porque eu sou seu amigo de infância, pude acompanhar isso Cara, vem cá, você já nasceu num lar cristão, já nasceu num lar cristão, já veio de berço Rapaz sim, meu pai, minha mãe, sempre foi cristão e nasci num lar cristão, só que no decorrer da nossa vida né, a gente já vê se cresce e tudo Eu saí, dei uma desviada um pouco, mas a gente vê que o caminho é Cristo, o caminho é Cristo, a gente sai, a gente olha para um lado, olha para o outro, entendeu Tenta achar alegria em coisas que a gente acha que vai ter, mas não vai ter alegria É passageira né A gente está naquela coisa, mas Deus está na nossa cabeça ali, sempre ali né Aquela coisa tocando, o Espírito Santo tocando, chamando para nós voltar E aí acaba que a gente volta e a gente vê que o lugar da gente é a igreja, né, é do lado de Cristo, entendeu Porque sem Cristo, a minha convicção e a convicção de muitos né, nós não é nada Verdade, eu creio que muita gente vai se identificar com o que tu está falando cara Então eu acho que muita gente que tiver perdido hoje, ou que tiver passado por uma fase difícil, vai ver isso aí e vai saber que tudo na vida tem solução Verdade Ô meu querido, e assim cara, assim hoje, como é para você, você é a sua esposa cristã, que eu conheço, abraço Lu Ai querida, um abraço a sua filha também, graças a Deus, no caminho do Senhor Como é ser cristão hoje, em um mundo de pouco amor, em um mundo de tanta maldade, onde todo mundo só quer ser juiz Mas ele não quer ser julgado, porque hoje todo mundo julga As pessoas hoje acham que ser cristão, o cara que é cristão, as pessoas hoje que não são cristão acham que o cara tem que ser santo, porque ele é cristão É verdade Além disso, para educar ser cristão, o cara é humano Antes dele ser cristão, ele é humano, ele erra, ele é falha, ele peca Como é ser cristão com essa diversidade? Não é nem como é ser cristão, é como sempre foi ser cristão, né? É Porque nos templos antigos, sempre vinha dificuldade, vinha gente que, você vê que naquele tempo, o tempo do Egito No tempo do Egito, o povo via mesmo, que teve Moisés, né? Foi enviado por Cristo, e tudo, você vê que o povo via real Deus mandava aquela coisa, mandava a colônia de fogo, paguia eles, e o povo ali, muitos braçofemava E aí achava ruim ainda, e não é o contrário do dia de hoje Mesmo sendo cristão, eles braçofemavam ainda contra Deus, não braçofemava, é Então, a vida segue, né? Você vê que o dia de hoje é a mesma coisa E a ver por causa dessa dificuldade que você fala assim, que tem diversidade na igreja, acontece certas coisas Que muitos não vão, a gente já conversou, não foi em outros lugares O foco é Cristo, né? Se você não focar em Cristo, ficar olhando Ô, fulano pecou, não, o pecado veio desde a antiguidade, entendeu? E vai sempre ter o pecado, mas a gente também tem que estar sempre ali, correndo para não pecar, pedindo a Deus, entendeu? E se há de nós pecar, há um juiz que é o nosso Deus para nos salvar Nos salvar, né? Basta a gente se arrepender de coração Verdade Não é que ele vai nos ajudar É isso aí, estou falando dessa passagem Estou assistindo um dia, num canal de TV, essa série de Moisés Deus libertou o povo do Egito Isso Aí eles foram sendo guiados pelaquela coluna de fogo E teve fase ali, Deus deu valvação para eles E aí muitos que seguiam a Deus, eles começaram a blasfemar de Deus, não foi? Entendi Então digo, a pessoa acha que ser cristão é fácil, não é ser fácil Então o exemplo que a gente está dando aqui é que Mesmo você dentro de uma igreja, você vai ter aprovação E talvez até pior do que quem não está na igreja É verdade Até pior do que quem não está na igreja Então eu creio que me lembra se identificar Que as pessoas acham que muita gente quer na cabeça que ser cristão É mar de rosas, vai ser tudo bom É uma coisa que tu falou Eu sou um cara, eu sou cristão Eu sou cristão Ah, mas como é que Shani é cristão, pelo amor de Deus? É o Shani cantando no Cevada, pá Ele é cristão Sou cristão, eu sou cristão Mas isso, é como eu te falei, o mundo tem muito julgador Eu tenho que ganhar um dinheiro Deus falou, tu vai viver o sol dos teus braços Eu não leio a Bíblia, mas eu escuto algumas coisas Então tipo, quando você me via Eu não faço mais isso hoje, eu não canto mais Eu não tenho vontade de cantar mais seculamente Assim, eu posso cantar na roda de amigo Mas hoje para eu chegar assim, para cantar, para pagar dinheiro Hoje eu não tenho mais vontade, porque eu não sinto bem Pela se faz de estar agradando as pessoas Eu estava ali cantando em um bali Não foi porque eu estava querendo beber Para me aparecer Eu estava cantando porque eu ia ganhar um dinheiro Eu sei Entendeu? Muitas pessoas julgam por isso Porque gosta da música também, né? Eu gosto de música Gosto da música A música sendo boa, falando de amor Para mim, eu escuto Eu não tenho essa descendência Mas me sinto melhor num cristão Eu gosto muito de cantar música gospel E tu fala uma coisa também Que eu tenho que mudar em mim Eu sou cristão, mas eu não frequento igreja Porque Eu tenho uma coisa na cabeça que tu falou aí agora De olhar muito para o erro dos outros, cara De dizer como é que eu vou ser cristão Se eu estou dentro da igreja tentando fazer certo E tem um irmão ali Que está fazendo uma coisa E parece que o cara não está vendo, véi Eu digo como é que eu não estou vendo E eu não aguento isso, cara E as pessoas falam o quê? Que o foco é Cristo É verdade Mas eu tenho essa ignorância dentro de mim Eu não consigo saber só isso aí Eu tenho que mudar esse meio Eu sinto que eu vou mudar Tu tem isso aí, né? Tu consegue? Já passou por isso Você fala que consegue diferenciar, né? Isso Essas coisas aí E tipo você na igreja sendo perseguido Por até algum irmão Você que perdeu, você consegue? Aí como a gente estava conversando nesse tanto do Egito De Moisés Que guiou o povo Se Moisés fosse olhar Os blasfemadores Entendeu? Os pecadores Verdade Entendeu? Ele podia também fracassar no meio do caminho Mas ele estava sendo guiado por Cristo Verdade Ele estava sendo guiado por Cristo Ele... Tudo que ele pedia a Deus Entendeu? Então dá tudo certo É, e como você estava falando antes também aí Na igreja tem suas... As coisas, sua diversidade, né? É... E como a Bíblia diz Tem o trigo E tem o joio Entendeu? E tem que... Separar Crescer tudo junto Entendeu? Boa patagem Isso daria uma boa pregação, cara É verdade Não pode separar Entendeu? Então, no dia real Que a vinda de Cristo Como a Bíblia diz Entendo E eu creio, entendeu? Entendo É... Jesus vai salvar os seus Eu creio Jesus vai salvar os seus, né? Entendi E a minha convicção é essa E dá sim pra gente viver Você pode ver acontecer qualquer coisa Uma coisa com um pastor Ou um irmão São todos pecadores Você tem que olhar pra frente Entendeu? Tem que olhar pra frente Tem uma história Um servo da igreja Falou com o pastor Eu vou sair da igreja Aí o pastor falou assim Por quê? Aí ele falou Ah, fulano Ah, fulano traiu a esposa Fulano fez isso Fez isso e aquilo Ele falou Eu aceito você O pastor falou Eu aceito você sair da igreja Agora, porém Você vai ter que fazer um teste antes Aí ele falou Que teste? Ele falou Tá bom Vou encher esse copo de água Pela boca Você vai rodear a igreja todinha Com esse copo de água Entendeu? Depois você rodear a igreja todinha Aí você pode pegar e sair da igreja Pela pergunta que eu vou lhe fazer Aí ele assim pegou Enchiu o copo de água E rodeou a igreja Deu outra volta Quando chegou De junto ao pastor O pastor falou assim Você viu alguma coisa Você viu alguma coisa na igreja agora aqui Aí ele falou Não Aí ele falou Por que você não viu? Eu não sei Ele falou Porque você estava focado na água Verdade Você estava focado na água Se você não estava focado na água Você ia ver as coisas que estavam acontecendo E tudo, entendeu? Então você ia cair Então acontece A água aí É a mesma coisa Você tem que olhar para Cristo Verdadeiramente Agora você estiver olhando para Cristo No caso me falta foco Você segue Eu sei que tem muita gente que passa aqui E tem essa mesma coisa que eu Então no caso É uma ignorância que eu tenho Dentro de mim ainda Entendeu? Eu sei Eu sei que Eu não sei se eu consigo Eu vou conseguir mudar um dia Eu creio Até a questão Muita coisa que eu não tinha Que eu não tinha vontade de fazer Tipo dizer na minha cabeça direto Cara, eu nunca vou ter filho É, você já me falou Mas hoje Minha mulher está grávida Eu estou muito feliz Graças a Jesus Cristo Eu sou muito grato Eu sou um pecador Eu não mereço Nem só eu Como muitas pessoas Não merecem nada que Cristo faz O agir de Deus Ele não é igual uma fantasiazinha Um mágico no circo O agir de Deus É através de pessoas Entendeu? Apesar de que Tem pessoas que eu prefiro Mais distância Mas Deus usa as pessoas O agir de Deus é assim Chega dessa forma Cara, é muito bom Estar contando isso aí Porque eu sei que Hoje na vida A nossa cidade de Castroves É carente de um pouco De entretenimento De uma pessoa Onde possa dizer assim Olha cara Dividir ideias Eu vivo a mesma coisa Que tu vive Eu já vivi Ah porque hoje Eu quero que dificuldade Tu já passou na vida E hoje onde é que tu está Eu acompanho um pouco Da tua vida Eu sei a tua história Um pouco E hoje graças a Deus Tu é campeão Tu é vencedor Por tudo que tu conquistou Eu falo direto hoje Se Deus fosse me levar hoje Ou amanhã Eu estou realizado Entendeu? Eu mesmo nunca sonhava Ter uma casa na minha vida Verdade E Deus me ajudou Eu nunca sonhava ter Quando eu vim aqui Eu moro em Candês Você sabe né? Quando eu vim de Candês Pra aqui Eu falei Eu falei Meu Deus Acredito que lá Não vou ter nem uma bicicleta Acredito que eu vou trabalhar Pra me manter Mas hoje graças a Deus Eu tenho uma moto Entendeu? Tenho minha casa própria Pra morar tranquilo E eu tenho certeza E mesmo que Deus Não me desse isso Eu O que eu pedi a Deus É a fé Pra estar ali Sempre perseverando Com Cristo Graças a Deus Você vê mesmo Hoje acontece muita coisa No mundo né? Hoje a vez Tem essa guerra Que tá por lá Eu sei que muitos Desanimou no meio do caminho Mas a Bíblia diz Deus está no comando De tudo Entendeu? Deus está no comando De tudo E ainda tem essa paz Que reina na terra Porque o Espírito Santo Tá na terra ainda Pairando né cara? É Pairando Mas quando o Espírito Santo Sair da terra Vai vir coisas piores Exato Entendeu? Que muitos estão reclamando Nesse momento Agora E tudo É coisa que nem imagino Que vai vir E vai vir Entendeu? E aí porque a gente tem que estar firme Nessa hora Pra na hora mais difícil A gente Aguentar Entendeu? Que a gente morrer hoje É que a gente morra Com Cristo Morrer em Cristo É igual o Salmo falava Saulo falava que Morrer em Cristo É lucro Morrer em Cristo É verdade Porque as pessoas Blasfêmano e tal Forma assim cara Que as pessoas vivem Hoje no mundo Como se não estivesse acontecendo As pessoas hoje É tipo Tem a Covid É real a Covid Beleza A gente sabe que é real Mas as pessoas Estão vivendo hoje De uma forma Como se já tivesse Acabado O surto de doença A gente como povo Como povo Que nós somos uma nação Nós somos uma nação Muito despreparada Pra isso Que a gente não acredita Nas coisas Enquanto a gente não vê É verdade A gente não se precaver Por isso que muitas vezes A gente se decepciona Por isso E isso você sabe Que é consequência Do pecado Do pecado Escolha O povo acha que vai Fazer, bater, rolar Fazer as coisas com Cristo E não vai ter Errado E não vai ter um retorno Um retorno O engraçado sabe Que é Deus não é vingativo Agora A justiça É o retorno A justiça É que as pessoas hoje Vevem num mundo de fantasia Onde elas Tão plantando o mal Semelhando o mal E diz Deus tá do meu lado Deus é comigo É verdade Deus vai pesar a mão em você Já viu aquela coisa Tipo Chega umas irmãs Irmãs revoltados Que dizem O senhor é comigo Viu Ele vai pesar a mão em você Irmã Você não brinca o jeito de Deus E a vida daquela pessoa Cara Tá toda torta E tipo Quem fala isso São as coisas da pessoa É verdade Entendeu E ela tá dizendo Deus é contigo Aquela pessoa tá lá na dela E tipo Véi Deus não tá do lado Do que é errado É verdade Deus ele é justo Cristo ele é justo Ele não tá do lado Se eu tiver errando aqui Cara Se eu tiver errando aqui Em escuro E achar que Deus tá do meu lado Dizer Ô Deus Deus tá do meu lado Errado Tá errado Tá errado A aprovação vai vir É por isso que Como a Bíblia diz Como Deus Vim buscar os seus Vai ter mil anos De julgamento Por que esse mil anos De julgamento Porque vai estar lá Os salvos Vai estar Eu acredito Na minha cabeça Vai ser tipo um telão Telão E Deus vai estar ali Esse mil anos De julgamento Por que Às vezes tem muitos Que estão na igreja Às vezes fazendo uma coisa Até matou uma pessoa O meu pastor Tava até pregando Matou uma pessoa Ficou ali oculto Entendi Pra ele E pra Deus Entendeu Ele não se arrependeu De coração Entendeu E aí Levou a vida Pampam Aí nós Tá vendo aquela pessoa Todo dia passar pra igreja Sabe Todo certinho Vale então gravar Aí num dia vai falar assim Meu Deus Por que Por que essa pessoa Não tá aqui no céu Senhor Por que Aí ele vai dizer Vai mostrar o que foi Que ele fez O culto Que nós não vê Só Deus vê Só sabe Entendeu Aí aquela pessoa Assim Ô meu Deus Por que Aquela pessoa Fez isso Matou Estupou É um ato Triste Mas o que acontece Ele se arrependeu De coração O que a Bíblia diz Se você morrer Morrer em Cristo E se arrepender de coração A gente tira pelo O ladrão O ladrão da cruz Ele se arrependeu Ele fez tantas coisas erradas Mas na hora H Ele se arrependeu Ele se conheceu E Jesus falou o que Você estará comigo no céu hoje No paraíso No paraíso O papo tá gostoso Tá bem fluendo Eu creio que todo mundo Que estiver em casa Vai gostar muito Pessoal Meu amigo Renilson Então não esquecer também Gente Por favor Se inscrevam no canal Dê like A gente vai procurar trazer Um monte de conteúdo Pessoal Pra ajudar a galera Ajudar quem tá em casa Ajudar Sabe hoje Sabe o que falta hoje Pra muita gente Hoje que tá em casa Muita gente que estiver vendo A gente agora Conversar Às vezes as pessoas Saem na rua com sorriso Mostrando uma coisa Mas quando chega em casa De noite É a noite Eu tô falando com você Que se identificar Com o que eu tô falando É a noite Na hora que você vai dormir Que a solidão Vem até você Que ela chega até você lá Que ela começa a lhe machucar E você chora Aí você pergunta a Deus o que Você não tem ninguém Pra conversar Entendeu? Então é assim Eu quero trazer pra vocês aqui Nesse vlog Esse tipo de conteúdo Você tem um canal no YouTube É sua filha Você e sua filha Tem um canal no YouTube Isso aí Eu gostaria que você deixasse Pra galera Poder seguir também Essa manta Que é muito talentosa Deixa pra galera Por favor É isso aí Segue nós lá É Tom Musical Gospel Tom Musical Gospel Viu? É só música Que a gente canta na igreja A gente joga lá Entendeu? Pra fazer a vontade De Deus mesmo E você ouvir E se alegrar em casa Também com os logores Eu O jeito que eu amo Amo música Eu sei que tem muitos Em casa também Que amam música Se inscreve lá também E segue nós lá Pra vocês quiserem fazer Algum conteúdo Vídeo Programação Filma aniversário Casamento Gravar algum tipo De música Videoclipe Gente Procura o seu estúdio Eu vou deixar o contato Gente Vamos se ajudar Vamos ajudar Quem tá próximo da gente Vamos ajudar Quem é de nossa casa Não tem problema nenhum A gente ajudar Quem é de fora Mas vamos pensar Primeiro também Nos nossos Porque assim É a mesma coisa O profeta de casa Não faz milagre Igual as pessoas Dentro de casa Ele não trata a mãe bem Mas fora ele trata as pessoas bem Ele não faz um favor Pra mãe Dentro de casa Mas fora ele faz Vamos tratar primeiro bem Quem é dentro de casa Porque senão a gente nunca Vai ser verdadeiro Com a gente mesmo Quando morre O que é falta né Exatamente Quando morre A gente vai se arrepender Vai chorar Vai sentir falta Eu já fui uma pessoa Antes Na minha ignorância Minha experiência Antes de conhecer Muita coisa da vida Eu fui um cara Que pra dentro de casa Não era um cara tão bom Mas sempre tive virtude De saber o que era certo É errado Mas a vida ensina a gente O tempo Então eu comecei a ver Me policiar e disse Um caráter Ele já vem de berço Mas ele também pode se lapidar Eu lapidei o meu caráter Hoje graças a Cristo Eu procuro hoje Sempre agradar Sempre dentro de casa Primeiro Hoje são as prioridades Da minha vida É minha mãe A minha esposa E os meus filhos Não que as outras pessoas Da minha família Não sejam minha prioridade Mas você sabe Que mãe Uma esposa boa Zeladora E um filho Entendeu? É a sua Você tem que saber Minha filha Hoje mesmo Minha filhinha O nome dela é Samanta Ela não dorme Sem dar um beijo Uma pode ser daqui a pouco Vamos falar de música E aí Cara Tu canta demais Ele canta Ele canta Vamos esquecer não A gente tenta Vamos esquecer não De Dudu não Não Dudu Negão Passa aqui em casa Mais tarde Dudu Você não me ligou Não retornou Meu whatsapp Gente Dudu Pessoal Tem que descontrair Um pouco Então a gente vai ter Serviço Vamos dar risada Nenê manda Basta pra Dudu Dudu Meu amigo Um abração E eu tenho certeza Que um dia você vai estar Aqui também Conversando com o Xan Ai Dudu Vem ver Abração pra você Meu amigo Então irmão Música Como é que é a música De sua vida Tu canta demais Canta nada Você que canta Não É só Meu Deus O último vídeo que eu postei Ai meu Deus Uma tragédia Véi você tem um grande fã Um brother meu Ítalo Pelo guitarrista Grande guitarrista Da cidade de Ítalo Um abraço meu irmão Disse que é muito fã Ele chegou Cara Eu pago muito Pão do nenê mano Ele chegou mano Eu não tenho intimidade Com o nenê Mas ele é muito bom Ele canta Eu me arropio E eu quero conhecer Disse Vou botar de frente com o Aster Eu digo Não faça isso Eu posso me borrar De emoção Mas você vai conhecer ele Irmão me fala da música Surgiu na minha vida Que eu nem sabia Que eu cantava No último vídeo Entendeu Não sabia Mas eu não sabia Mas Tem uma vez Como minha esposa Eu tava grávida Ai que eu tive a convicção Eu falei Eu não posso criar Minha filha sem Cristo Se eu não tô na igreja Eu tiver bebendo e tudo Como é que eu vou dar Um conselho a ela Um dia Deus me livre Ela queria ter bebê Como é que eu vou dar conselho Não bebe se eu tô bebendo Não tem exemplo Aí o que acontece Eu comecei a ouvir música em casa Eu falei Eu vou voltar pra igreja Eu vou voltar pra igreja Aí um dia eu peguei Botei um playback lá Entendi Um playback Aí comecei a cantar Aí minha esposa chegou Você me falou Rapaz Você canta bem Eu falei Canto nada Eu falei Além de eu não canto bem Eu tenho vergonha de cantar na frente do povo Eu tenho vergonha de cantar na frente do povo Mas aí eu Eu me batizei Entendeu Aí quando eu cheguei aqui em Castro Alves Não foi nem em Candês Porque assim que eu me batizei O dia a gente veio embora Aí me deram a oportunidade na igreja Eu cantei E aí a galera Todos gostaram Ainda cantei nervoso É Canta até nervoso até hoje Ah me borreu um cara cantando aí Canta nervoso até hoje Mas sempre é Eu sei que pode ter o maior profissional Mas na hora de cantar Tem aquele nervosido Você quer dar o melhor pra Cristo É verdade Mas você ora antes Pede a Deus pra ele guiar Que o primeiro louvor chega ao céu Pra depois ele descer É verdade Pão são E aí a gente tá levando aí Cantando Muitos gostam Muitos não gostam Não gostam Entendeu? Tem dia que a gente canta bem Tem dia que a gente não canta muito bem Cantou é dia Cantou é dia E aí tipo A gente vai cantar música Você vai de música Vou colocar música Vocês vão ver o Nené cantar agora Tá entendendo? Vamos nessa? Vamos lá Vamos lá Estou no meu jardim Estou no meu jardim Que meu coração Minhas raízes Com minhas lágrimas O tarde adoração Senhor Senhor, não quero que meus olhos Peca um brilho Do primeiro amor por Ti Não quero que em mim se perca O desejo de Te adorar Vem Senhor E me resgata Todos os dias Só pra te adorar Quero ser teu bom perfume Primeira essência Chate em particular Cara, muito bom Muito bom Esse louvor ele tocou Muita gente eu queria em casa Muito bom Você canta muito Meu amor de Deus Fiquei todo envergonhado agora Se tivesse um buraco aqui Eu canava buraco Eu tinha uma miséria E canto mal Josué Eu quero que você me mande embora Ele me envergonhou Tem dois caras aqui na cidade Que sempre tá apoiando o cara Tem um cara muito bacana Jeremias Palmeiras Que é o cara que tá sempre Gosta muito da música E Léo Léo Borracheiro Ele se não me engano Trabalha na borracharia aqui embaixo Próximo ao posto É isso mesmo É um cara que Léo Borracheiro Cara Cara 10 Tá de portas abertas pra você A que sinta convidado E assim também O Jeremias Palmeiras Sinta convidado Passar um pouco Do conhecimento de vocês Pra todo mundo Que tá em casa Todo mundo tem seu dom De alguma coisa Exatamente Um de cantar Outro de pregar O meu acerteio Outro de falar Outro de falar Palavras boas né Com certeza O seu dom é esse O seu dom é esse Eu acerteio Eu não sei se é outra coisa Se o seu filho nascer parecendo em você Vai ser uma beça Mas o seu irmão tem oração Para não nascer parecido comigo Para a criança não sofrer Tu sabe imitar irmão Não muito Então imita quem Não sei imitar não Daí eu não sei imitar não Imitar eu sei fazer as imitação Eu vou fazer as imitação bacana Conhece? A fala né Naquele momento de conversão É umas imitações que eu faço Nada a ver Você já viu que a pessoa que imita Tem mais facilidade pra cantar Você desenvolve Tipo quando eu faço As pessoas do largados e pelados E eu me sinto De tal forma Minha voz trabalha As articulações melhores E eu vim de Márcia Schuster A mesma coisa quando imita uma mulher Eu acho que eu posso ser melhor Eu posso vencer os 21 dias de confinamento Aqui nesse programa Afinal eu sou de Márcia Schuster Bem, você tem alguma inspiração Para cantar Alguma cara que você se inspire Eu já me inspirei muito Em Leonardo Gonçalves Bom Eu já olhei muitas habilidades dele Gosto muito Gosto Porque eu tenho muito sentido Para você com a voz dele É verdade Mas ele ainda continua cantando muito Não tem alguma música dele Em mente Canta assim na capela Rapaz, tem um pouco Aquela Uma mesma Eu acho que você até gravou Quanto ao início Pode ser Desde quando eu era criança Ouvi falar de um Deus Que abriu o mar vermelho Lutava pelos seus Contra feras e gigantes Reinas e nações Continua E eu me encantava Cantando suas canções Mas o tempo foi passando E eu não quis ouvir Você lembra que a gente cantava Que o povo já gostava Quero te pedir Isso Quero te pedir Meu senhor Atende agora O meu clamor Pelo que fizeste Imperfeito E que o homem roubou Do amor Do amor que não existe mais Você lembra que o dia a gente tava cantando A galera Primeira e segunda voz A galera Que tava na rua Parabéns Aí a senhora Cantou Parabéns Estou na profissão Errada Por que que vocês não invecem Antes do pedreiro Eu fui te ajudando Você é um pedreiro mal Você me maltratou Mentira Mentira A gente trabalhou junto Entrabou muitos anos Nenê é um bom profissional Uma boa pessoa Venham falar mais uma vez Nosso amigo é um profissional Na área de construção civil Se você tiver interesse Eu vou estar postando as fotos Do trabalho dele Então você está vendo O trabalho com incêndio Eu já fiz trabalho Pra muita gente aqui É um bom profissional Muito bom Eu garanto O Exxon Studio Garante Também lembrando você Que quiser gravar seu vídeo Gravar a sua festa de aniversário Seu casamento Qualquer tipo de evento Gente O Exxon Studio cobre Vai ser particularmente Eu e nosso amigo Dejol Que vai lá filmar Eu vou lá filmar Eu vou estar lá com o olho na câmera Filmando E falar Oh meu Deus Isso eu vou filmar O casamento Vamos estar lá Particularmente Dando cobertura E a gente vai ter uma equipe Maravilhosa filmando Tem uns cantor Que eu gosto muito também Eu tenho uma inspiração Marcos Antônio Marcos Antônio Tu gosta velho É tradicional né Quando você diz Que não tem jeito O Senhor chega e diz Estou aqui Tira a largura Do meu peito Esse sentimento Não pertence a ti Alto Cara Canta demais Pinsete Você vê que ali É uma coisa Natural dele É um dom que ele já tem Acredito eu Que não precisou nem Fazer muita coisa É uma coisa natural Antigamente A aula de canto O cantor tinha que ser bom Não é igual hoje Não tinha aquela coisa De estudar música CBH Chile Cavalhar Marcos Antônio Tem muitos cantores Antigos aí Que eles cantavam E era na mar Era na mar E dava tudo certo Não tinha o babababá Crianças Vocês tem que fazer o bababá Vamos Hoje não é tudo essa coisa Ah meu irmão Acaba a minha cabeça De frade Para agora Endurecer Então eu lembro muito isso aí E hoje Realmente tem muito Uma boa atualidade Mas também tem que cantor Que não é tão bom Tem que mandar um beijo Daí pra minha esposa Eita glória Se você não desse beijo Vai tomar surra Um beijo pra minha esposa também Que tá em casa Gravidinha Ai meu Deus Ó vou lhe contar uma coisa Tem muitas famílias Ricas Mas às vezes os pais Pensam que Pô o filho Ele tá feliz Eu sorri Porque ele tá vendo Que tá tendo tudo Mas o menino tá ali só Celular Aquela coisa Pouco a hora Vem o que? Vem a depressão Pouco a hora Tá seu filho né Às vezes se suicida Faz qualquer coisa E às vezes o pai e a mãe Morrem sem saber Não tem aquilo na cabeça Pô será que foi por causa de mim Aprendeu de mim É Não Deve ser uma depressão Que deu nele Mas morre com aquilo Não foi por causa de mim Eu dava tudo Tem uma história mesmo Que o menino fala assim Sempre chamava o pai Pra brincar Brincar e tudo Ó meu filho Eu não tenho tempo não Tô correndo atrás Meus objetivos E tudo Ele era rico Entendeu Aí um dia o pai chegou assim Ó meu filho Você sabe Você sabe quanto é um minuto meu Aí falou o valor Um valor determinado Esse menino foi Pediu a mãe Uma mesada Pra juntar 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 Esse dinheiro E aí ele um dia chegou O pai Ó meu pai Vamos brincar É só alguns minutos Aí ele pegou Sabe quanto é alguns minutos meu Aí ele falou o valor Ele foi lá Pegou o dinheiro E deu a ele Depois disso O pai Se sentiu Aquilo entendeu Ele viu que Dinheiro Não é nada Não é nada É bom você correr atrás Da melhora Mas porém Saber dividir as coisas Não sei É que muitos não sabem Dividir a vez E aí embola Embola as coisas É tipo assim Tudo nós temos que saber Dividir Mas se nós é cristão Nós temos que saber O lugar que a gente vai Que a gente sente a vontade De verdade Entendeu Nós é cristão A gente não vai Para ter uma festa de família Tá lá aquela bagunça Aquele negócio de bebedeira Aquela coisa tudo Nós não vai ficar Desajeitado no meio Fica descomportado Então A gente percebe Ele prefere ficar Sossegada Sossegada em casa Ou se não Assim a vez Ele está no fundo Você está cá Conversando com outras pessoas Que não gostam Aqui também Exatamente Tem lugar que você Se sente confortável E a convicção é uma coisa Jesus ama todos vocês Jesus ama você Não se importa Se o filho Não te dá atenção Não te dá muito Não se importa Se aquela mulher Não está te dando O devido amor Que você merece Tenha certeza de uma coisa Que um dia Essa pessoa Um dia você vai se livrar Desse laço Você vai se livrar Dessa mulher que não te ama Vai se livrar Desse marido Que não te dá valor Esse filho Que não te dá importância Um dia vai sentir A tua falta E aí vai ser tarde Ou você vê que A pessoa perde Um ente querido hoje Aí faz um teatro Num caixão Quer se jogar na coca Com dois dias Está lá No paredão Vou pedir para o nosso amigo Renilson Cantar mais uma música aqui Vamos de música Vamos de música Vamos de música A forma é essa O meu mar Especi Pra não desistir Não está sendo fácil aqui Mas eu tenho E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Ele me impulsiona Todos os dias Pra ele não parar Tu és o motivo Jesus que eu tenho Pra avançar Ah, 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 ah És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Para prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que não Desisti de mim Pra onde eu guiei E o que eu preciso Dá like Vamos nos ajudar Você me ajuda E eu te ajudo Entendeu? É assim que a gente cresce O Action Studio Tá aqui sempre colado Em muitas produções Que a cidade tem aí O Action Studio Tá envolvido Lembrando mais uma vez Uma filmagem Pra aniversário Casamento Qualquer evento Pra esporte Gente, procure o Action Studio A gente tem qualidade A gente tem aqui Preparada pra isso Nosso equipamento Ó, top 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 Renilson quer testemunha aqui Popular Nené Meu amigo Nené 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 Muito obrigado E lembrando também Aqui do nosso amigo Renilson A gente vai deixar O contato dele aqui Pra quem quiser Fazer uma avaliação De construção civil Alguma coisa Pode ter contato com ele Vou deixar o Instagram dele Deixar o canal também Que ele vai ter Com a filha dele Lá no YouTube Então muito obrigado Desde já a vocês Então Deus abençoe A todos vocês Muito obrigado Com a palavra Do nosso amigo Renilson Xande Só tem que te agradecer Valeu cara Agradecer Agradecer a todos Que vai ficar no seu tempo Nos ouvindo Nos vendo E também queria dizer Que dia 12 Na Igreja Quadrangular Aniversário da Igreja Quadrangular A gente tá lá cantando Entendeu? Não só pra me ver cantando Mas eu convido vocês Pra estar indo lá Ouvir a palavra de Deus Passar uma noite maravilhosa Com Cristo É maravilhoso A gente estar cada dia Com Cristo Ouvindo pregações boas Gente muito obrigado Que Jesus fique com todos vocês Se inscrevam no canal Por favor Vocês olham Dão risada Mas se inscrevam no canal Por favor Até mais Tchau